O Bar do Peixinho, o tradicional da Luiz Barreto, faz sucesso entre as pessoas que buscam ambiente descontraído e uma ótima gastronomia, com as melhores porções de peixes e frutos do mar de Ribeirão Preto e região. E neste mês tem promoção boa pra você, cliente do Peixinho Tradicional. É isso mesmo, Renan? Conta pra gente. Claro, você, cliente do Peixinho, merece. Promoção pra você, chope em dobro, das 18h às 20h. Delícia! E pra quem estiver aqui no Bar do Peixinho Tradicional, mas quiser fazer o pedido no Oriental, que é aqui em frente, pode, Renan? Claro, por que não? Será um prazer atender cliente do Oriental aqui no Tradicional. Seja bem-vindo no Peixinho Tradicional e no Peixinho Oriental. Faça parte dessa história você também. Venha para o Bar do Peixinho, o tradicional da Luiz Barreto.